Fala aí pessoal, eu sou o Vinícius, esse aqui é o programa QQ, Joguei, curte aí, compartilhe, se inscreve no canal, aperte de start. Se inscreve no canal. 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 Então falo aí pessoal, isso foi o QQ, Joguei, você gostou do vídeo, curte aí, compartilhe, se inscreve no canal, curte nossa página no Facebook. Falou pessoal, um abraço para os manos, um beijo para as minas, falou, até a próxima.